Uma coisa que eu acho sensacional é imaginar, assim, o Zé Vasconcelos lotando sete, oito sessões por semana, sem Reels no Instagram, sem patrocinado, era ali na massa mesmo. Era boca a boca. Eu, quando estreio meu espetáculo, não sei se eu já contei isso, mas se eu não contei eu vou contar. Quando eu estreio meu espetáculo, o João Kleber, o Moro, o Rira é o melhor investimento, direção Chico Anísio. Aí a gente botou esse texto e tal, no Teatro da Lagoa, no Teatro da Cidade, o Chico chegou pra mim e falou, João, você escreve um texto, você escreve um texto e eu dirijo. Falei, pô, legal. Mesma coisa que o Carlinho falou pra eu aprender, mas só que nesse caso o Chico dirigiu. O Chico só tinha dirigido uma pessoa até então, na vida dele. Quem? O Jô Soares. Só tinha dirigido o Jô. Que honra. Lá atrás, apenas. Que honra. No Teatro da Lagoa, lá muito tempo atrás. Aí o Chico falou, eu falei, escrevi. E o pior é que qualquer um chegaria e diria assim, pô, Chico, tá aqui e tal. Eu levei um tempo. Ele que me ligava e dizia, aí já escreveu o negócio? Não. Aí escrevi o texto, ele dirigiu, tá, 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 tá. E aí foi pro teatro, marcação e tal. Beleza, tudo certinho. Bom, ele falou, João, você vai ficar um mês, um mês, sem ganhar um tostão. Eu falei, um mês sem ganhar um tostão? Pô, pensei, pô, acho que tá de sacanagem comigo, pô, porque é instituição, vou ter que doar alguma coisa, né? Ele virou pra mim e disse assim, não, vou te explicar. No primeiro mês, nós vamos dar todos os convites. Todos, todos. Por isso que você não vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar um tostão. Nem eu, nem você, porque ele era o diretor, também tinha ganhado. Nem você. O Lug, tá aí vivo que possa dizer, que é o... Aliás, Lug, um beijo. Era o produtor? O Lug era o assistente de direção do pai. O Lug é que fazia o seu boneco, né? O Lug falou, o Chico falou, eu falei, por que, Chico? Você vai dar o ingresso, vai dar os ingressos, um mês. E aí é o seguinte, você vai ver o que vai acontecer. E nós demos 400 ingressos em cada espetáculo. Pá, um mês. E o espetáculo era de quarta a domingo. Caramba. Sábado e domingo, duas sessões. 1.600. Quanto dá isso? Quase 10 mil pessoas. Bom, vai escutando. 8 mil e pouco, não é isso? Vai escutando, vai dar. Ok. Qual era o jogada de marketing? Por isso que eu tô tocando nesse tema, o assunto do marketing. O cara chegou no dia do... Não, primeiro dia de estreia, é convite mesmo, tudo bem e tal. O pessoal, segundo dia, ligava. Ah, comprar o show pra ver o show do João Cléber? Falei assim, tá lotado. Puta, só pra amanhã? Não, pra amanhã não dá. Pra quanto? Pra não dar. Só tem daqui a 20 dias. Aí ele falou, pô, mais 20 dias e tal. E assim foi sucessivamente. Todo dia. O pessoal também que não botava muita fé e tal. Ia lá ao vivo pra comprar o ingresso, que não ligava antes. Que naquela época era telefone mesmo fixo. Não tinha telefone celular, não existia celular. Isso é 88. O cara falava, ah, tal. Bom, chegava... Bom, resumindo. O espetáculo ficou cinco anos em cartaz ininterruptos. Óbvio, o show era bom? Era. Direção de Chico Anísio? Pô, não precisa nem dizer. Não é nem só pro meu mérito, mas mérito dele também. Principalmente do dele. E o que aconteceu? O boca a boca fez o espetáculo sem sucesso. É que você fica imaginando assim, né? Vamos imaginar a situação. A pessoa tá lá no trabalho dela, uma vira pra outra e fala, ah, você viu que estreou o show? Vi, você vai, ah, não sei se eu vou. Uma que liga e recebe essa notícia... Só tem daqui a 20 dias. Vai falar assim, ou... Você tava na dúvida se isso, você resolveu e vai logo? Porque eu liguei, só tem daqui... Aí... É o boca a boca. O alerta... Opa! E tá lotando todas as sessões. Todas as sessões. Só tem pra daqui a 20 dias. É, 20 dias. Aí o Chico fez uma outra coisa que eu... É de generosidade. O contrato do Chico Anísio com a Globo... Eu tô falando Globo, Globo, né? Globo da época do Globo dando 70 de audiência, 80 de audiência e tal. Eu, por exemplo, apresentando o programa do Chacrinha, tem 90 de audiência. Caramba! Junto com o Chacrinha. Mas era o que o Chacrinha já dava. Você sabe disso, você deve saber de qual, quanto é cada ponto? Sim. Na época devia ser até um pouco mais. Hoje são um ponto da... Um ponto da 10... 100 mil domicílios. Que tem uma pessoa vendo, são 100 mil pessoas na grande São Paulo, tô falando. Hoje em dia, né? Hoje em dia. Naquela época era mais. Meu Deus. Era mais. Nossa. Ah, mas porque eram mais pessoas vendo televisão do que hoje, né? Com certeza. Então, eram mais pessoas... Podia ter menos aparelhos, menos pessoas, menos aparelhos, mas mais pessoas. Mais pessoas. Até porque era uma época de famílias maiores também, né? Mais gente morando junto. Então, um televisor ligado na sala, era 5, 6 pessoas. Eu fiz o Ri Retrospectiva na Globo, no dia 1º de janeiro de 90 e 91. Foi o especial que o Boni virou pra mim e falou, você vai escrever, o Roberto Tauma vai dirigir, você vai apresentar. Então, os especiais da Globo sempre foram o Roberto Carlos, Xuxa quando tava lá, e naquele ano foi a Bibi Ferreira, e eu fazendo a Paz do Humor, e foram no dia 1º de janeiro. Então, Ri Retrospectiva. O que que era o Ri Retrospectiva? Era uma retrospectiva dos acontecimentos do ano, mas com humor. Entendi. Então, eu peguei todos os acontecimentos do ano e... Se você vê no YouTube, é que era um tema mais político também da época, as coisas que aconteciam na época. Foi assim que aconteceu. Deu 34 pontos de audiência às 11 da noite. Meu Deus. Às 11 da noite. Quer dizer, então você vê a diferença de audiência da época. É lógico, hoje tem TV Cabo, não tinha TV Cabo, tava surgindo a TV Cabo. É, hoje tem streaming, tem YouTube. Hoje tem streaming, hoje tem YouTube. Então, mas, por exemplo, a mídia, eu sempre digo, a televisão migra pra internet. Eu estou vendo isso agora. A internet nem sempre migra pra televisão. Entendeu? Então, a poder da internet é fundamental hoje em dia. Eu vejo. Fundamental. Eu acho que é uma realidade que quem não agarrar tá mentindo. Vai dançar. Como o rádio acabou? Não. Com a televisão? Não. Mas a televisão, olha o que a televisão fez. Né? Olha o que que fez. Então, o rádio nunca vai acabar com uma televisão, nunca vai acabar. Entendeu? O Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande. Nem todo mundo tem celular pra você poder ver. Tem computador pra você ver a internet. Eu tô falando do... A gente não pode se basear pro São Paulo. Pois é. Mas, por exemplo, agora eu entrei recentemente no TikTok e também no Instagram, né? Com a minha equipe, com meus parceiros, o Vitor, o Alex. O que que eu disse? Porque eles fizeram a minha cabeça pra entrar. Criando conteúdo. Criando conteúdo. Você veja, eu fiz uma live lá que só de visitação deu não sei quantos milhões de pessoas. Na hora ali direta deu mais de 120 mil. Meu Deus. É, 120 mil. E tinha gente de Manaus, tinha gente de Alagoas, tinha gente de Roraima, tinha gente de Macapá, tinha gente de Portugal, da Bélgica. Tinha gente em todo lugar. Porque brasileiro é aquele mosquito em todo lugar, né? Porque eu sou um que fui pra fora do Brasil, eu sei. E eu fui um deles, né? Você morou em Portugal. Eu morei em Portugal e morei na Itália, né? Eu morei seis anos em Portugal e dois anos na Itália. Então, a comunicação... Por que que nós estamos falando disso? Daquela deixa que você me deu. De uma época que você falou do Vasconcelos. Porque eu tive o privilégio de trabalhar com ele também. O Vasconcelos, o Chico, a divulgação era televisão. Então, eu estava falando da generosidade do Chico Anísio. Ele tinha um direito de fazer comerciais na Globo, de chamar os shows dele. Ele abriu mão de uma parte da divulgação dos shows dele no Rio, para divulgar os shows dele no Rio, para divulgar o meu espetáculo. Caramba, meu Deus, João. Então, você sabia. No horário nobre, no intervalo da novela, João Kleber, teatro da Lagoa, tal, 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 teatro da cidade, lá, tal, na Lagoa. E ele cedeu para o Vasconcelos. Ele cedeu. E o resultado foi esse? Cinco anos seguidos. Não, o show ficou dez anos em cartaz. Dez anos. Lá no mesmo local, cinco. Só teve duas pessoas que fez isso no Rio de Janeiro. Eu, primeiro e de segundo, o Miguel Falabella. Ele estava fazendo um monólogo, né? O Miguel Falabella fez um monólogo muito legal na época. O Miguel Falabella, na época que eu fazia espetáculos de monólogo, a gente não falava stand-up, falava monólogo, né? O Miguel Falabella era um avião.